O processo de educação é assim, a gente está, apesar da educação infantil já ter 80 anos em São Paulo, não sei quantos anos indo no Brasil todo, a gente está engatinhando ainda, porque o CECI, que é o centro de educação, tem o CI, centro de educação infantil indígena, tem 12 anos só. Então, surgindo através de uma necessidade nova, e a gente vem passando devido a gente estar morando em São Paulo. Acho que a demarcação, esse momento para nós é mais importante, até para a gente garantir o futuro da nossa Angora Lima. Então, a demarcação para mim é super mais importante ainda, apesar de ter outras coisas que a gente acompanha, a saúde, a educação, que é super importante também. Cada dia mais a cidade vai crescendo, a aldeia vai crescendo em termos de população, mas em termos de demarcação física, ela continua sempre a mesma. A gente não é no mesmo lugar, agora a cidade não, vai chegando cada vez mais perto. Cada dia uma casa nova que surge, e a população acha que não, que na verdade é a gente que está dentro de São Paulo. A gente é um lugar do lado, conforme a cidade vai crescendo, vai chegando mais perto da aldeia. Com tudo isso, teve que pensar novas formas de ensino e aprendizado dentro da comunidade. Antigamente a gente só aprendia com o pai, a mãe, com o irmão, com o avô, tudo era uma forma da gente aprender. Infelizmente, hoje em dia a gente tem que ir na escola, as crianças têm que ir no CSI, para estar fazendo as atividades tradicionais que correspondiam antigamente aos pais, fazer as atividades para que os filhos aprendessem. E outro desafio que a gente tem na escolarização do aprendizado, é fazer o governo, o poder público entender o nosso modo de ensinar e aceitar. O governo dá o prédio, dá o suporte, mas o ensino tem que ser da forma que é dentro da sociedade. E para a gente não, para a gente o nosso modo de ensinar é diferente, é outra forma. E tem que ser respeitado. Agora a gente luta para manter essa portaria, que nem uma experiência não muito boa que a gente tem com a aldeia do Jaraguá. Eles perderam a portaria, sem a comunidade indígena saber, acho que isso é muito ruim para a gente. Então, com essa mudança de presidência em Brasília, isso fica um pouquinho, assim, não favorável ao nosso lado. Porque a gente tem muito medo de perder essa portaria. Ainda, todo dia a gente agradece o Menderu por essa vitória, e a gente continua lutando aqui. Acho que o povo Guarani, tanto outras etnias, a vitória da gente e a vitória de outras etnias também. Porque a demarcação aflange todo o povo indígena do Brasil. Eu acredito que a gente não vai perder a nossa vida, né? Mas é difícil, né? Porque a gente está em São Paulo, né? Não é qualquer cidade, né? Se fosse alguma cidade do interior e tal, tudo bem, né? Mas São Paulo e São Paulo não vai parar de crescer, então a gente tem que seguir, assegurar algumas coisas para que no futuro não se peca, né? Música 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 Música